Isto que o Vitor acabou de nos ensinar aqui, é importante que vocês, as mães, quando estão a latar a criança, não se preocupem tanto com a vossa estética, porque vocês já venceram na vida. O facto de já darem vida a uma criança, fazerem vir um ser humano a existir, a existência, este ser humano, para que ela possa desenvolver, ainda depende de você, depende do teu peito, depende do teu leite, o leite humano, não é? E isto é um conflito, é um conflito psicológico, e é necessário que se faça esse exercício de não nos envergonharmos sobre a metamorfose que o nosso corpo vai sofrendo, não é? É, tu sofres com a metamorfose, tu pensas que estás a sofrer, mas não, é a natureza, a natureza é feita mesmo assim, tu tens que te amar, tens que te amar e ser mãe, e amamentares a tua criança, o teu filho. Tu estás a salvar a vida de um filho, de uma pessoa, e não estás só a salvar a vida de uma pessoa, tu estás a garantir, não é? Estás a garantir o futuro da humanidade, então, estás a evitar problemas do futuro, estás a evitar gastos inúteis, estás a evitar humilhações, e muitas outras coisas, então, nossas manas, se tu estás na fase do alatamento, alata a tua criança, não desmamente a tua criança com antecipação. Irias cometer um grande erro, e podes causar danos, não só físicos, até cerebrais, a teu filho. Então, isto é muito importante. Não sei se estou errado, Rita. Realmente, realmente, é muito importante este recado que acabaste de dar nas nossas mamás, e principalmente, isto ocorre muito mais para exprimir, para as as que é o primeiro filho. E o leite é o alimento, o leite materno é o alimento mais completo do planeta. E o alimento mais completo do planeta, por isso, dela dependem todas as crianças dos zeros, desde o momento da nascença, até aos seis meses, tinha que ser uma alimentação exclusiva, somente com o leite materno. Por quê? Porque quando você tira isto da criança, você vai prejudicar a criança durante toda a vida. Durante toda a vida. Para quem nos acompanha, pode ir pesquisar, você mulher, homem, pode pesquisar o que é o colostro. Você vai entender o que eu estou a dizer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.